Olá pessoal, e hoje eu vou contar uma história, a lebre e a tartaruga. Quero que vocês prestem atenção nessa história bem bonita. Era uma vez uma lebre do bosque, a quem chamava de rosita, que era muito feitosa. Entre todos os animais do bosque, ela achava-se a mais bonita e a mais esperta, entre as mais rápidas. Além disso, ninguém tinha melhor faro para achar comida que era. Numa palavra só, de todos os animais daquele bosque, ninguém era melhor que era. No mesmo bosque, vivia uma tartaruga, chamada Dona Lentidão, que todas as manhãs passeava vagarosamente. Junto à margem do rio, com a tartaruga, a lebre Rosita também se dirigia todas as manhãs para o rio, em busca do pequeno almoço. Encontrando pelo caminho, a Dona Lentidão, além de ser muito convencida, a lebre Rosita também gostava muito de zombar dos outros. E assim que via a tartaruga, começava logo a rir terra, chamando-lhe de velha, lenta e outros nomes muito piores. Numa tarde quente de verão, em que os animais do bosque estavam todos reunidos debaixo da sombra de uma grande árvore, a lebre resolveu zombar de Dona Lentidão mais uma vez e desafiou-a para uma corrida. Os animais do bosque, ao ouvir semelhante coisa, começaram todos a rir. A raposa Cecília, que muito gostava destas confusões, afirmou que a tartaruga até poderia ganhar a lebre. Tudo dependia da vantagem que se desse a Dona Lentidão na corrida e, sendo assim, até apostaria nela. Todos os animais do bosque começaram a falar, ao mesmo tempo, sobre a corrida e discutiram calorosamente qual a possibilidade da tartaruga, Dona Lentidão, poder ganhar a lebre Rosita. A lebre, ao ouvir tais comentários, começava a ficar aborrecida. Pois, achava impossível alguém duvidar das suas capacidades de corredor. Já que a tartaruga aceitara o desafio, decidiu-se então qual o melhor dia para a corrida e quais as condições. Ficando a raposa Cecília, responsável por organizar tudo, ficou decidido que a meta seria junto ao rio. Onde todos os animais estariam à espera, no dia e hora da corrida. Já a lebre e a tartaruga se encontravam nos seus lugares. A lebre Rosita, muito alegre, confiante, da sua vitória. E a Dona Lentidão, com seus olhos pequeninos e tristes, parecendo mais pesada do que nunca. Enquanto a lebre começava a corrida, na linha de partida, junto da árvore do Mero Fortunato, a tartaruga começava mais à frente. Quase a meio do caminho, em direção ao rio. A raposa Cecília deu o sinal de partida e a tartaruga, sem perder tempo, começou logo a andar pela encosta, abaixo, mas Rosita continuava parada. Enquanto via Dona Lentidão, vagarosamente percorrendo o caminho, e gritava. Não corras tanto, velha tartaruga, que ainda caís e te magoais. A lebre decidiu, então, fazer uma pequena cesta, junto à árvore do Mero Fortunato. Pois a tartaruga ia de tão maneira devagar, que a lebre, em duas passadas, a alcançaria. Rapidamente, e conseguiria ganhar a corrida. Pouco a pouco, Dona Lentidão, lá ia fazendo o seu percurso, em direção à meta, já muito cansada, mas sem desistir, alguns animais da floresta acompanhavam a tartaruga, animando-a, com as palavras de encorajamento. Já estava a Dona Lentidão, quase a chegar, a meta, quando a lebre, Rosita, acordou e, num salto só, viu a tartaruga lá longe. Correu, monte abaixo, como louca, e o Mero Fortunato só gritava. Cuidado, Rosita, assim vais cair. Mas Rosita não ouviu o Mero, e continuava em direção à meta, convencida da sua vitória. Os animais do bosque, já estavam cada vez mais animados, gritavam uns pela tartaruga, outros pela lebre, mas com a aproximação rápida da lebre, já poucos duvidavam da sorte da tartaruga. Foi, então, muito perto do fim, que a Dona Lentidão tropeçou numa pedra, deu uma cambalhota e começou a rolar. Estrada abaixo, sem se aperceberem bem do que tinha acontecido, os animais do bosque viram, Dona Lentidão, atravessar a linha da meta, a rebolar. Era incrível, a tartaruga tinha ganho, a corrida perante o olhar espantado da lebre. Todos deram viva à tartaruga, levando-a em ombros, Enquanto a convencida da lebre, Rosita, fugia para sua toca, de orelhas baixas, muito envergonhada. Um abraço e até a próxima história, pessoal. Beijos!